Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro cerca de 1,7 mil milhões de quanzas em 16 negócios realizados. Em ambiente multilateral foram transacionados 960 milhões de quanzas em obrigações do Tesouro. Em ambiente bilateral foram transacionados 734 milhões de quanzas correspondendo a negociações de bilhetes e obrigações do Tesouro. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,25% durante o mês de julho, o que traduz um abrandamento na subida dos preços comparativamente ao mês anterior, 1,26%. O índice de preços grossista registrou uma variação mensal no período de junho a julho de 1,34%, 0,02 pontos percentuais inferiores a registada no período anterior. A variação homóloga situou-se em 16,19%, uma diminuição de 7,16 pontos percentuais em relação ao mês homólogo. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação situando-se nos 268,81 para o dólar e nos 306,017 para o euro. Os preços do petróleo encerraram em alta nos mercados internacionais, impulsionados pela perspectiva de uma nova queda nas reservas norte-americanas de crude. O Brent registrou uma subida de 0,21% para 72,46 dólares por barril. O presidente da Turquia determinou uma subida das tarifas sobre uma série de bens dos Estados Unidos da América, incluindo álcool, tabaco e automóveis. O decreto subiu as taxas aduaneiras aplicadas às bebidas alcoólicas em 140%, ao tabaco em 60% e os automóveis em 120%. No relatório mensal da Organização dos Países Portadores de Petróleo, a instituição reviu ligeiramente em baixa a estimativa de procura mundial de petróleo em 2019 para os 100,26 milhões de barris por dia, no pressuposto de que não haverá novos agravamentos de tarifas no âmbito da guerra comercial. As bolsas norte-americanas encerram em alta, sustentadas pela retoma da lira turca, após nova intervenção do Banco Central do país e pelas contas trimestrais robustas da Home Depot e da Tapestry. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto